O que é a igreja onde Pedro negou e onde o Galo cantou depois dele negar três vezes? Não é aqui, é aqui o que vamos agora acontecer, aqui é o título. Sim, sim, está bem, está bem. Vamos agora visitar a igreja onde Pedro negou três vezes. E onde o Galo cantou? Vamos agora ver que o Galo cantou. Não é aqui, não é aqui. Vamos lá, você vai. Vamos lá. Vamos lá depois. Vamos lá depois. Como é o irmão Pedro? Para vocês é verdade que há nossas pedras. Ombro... Sim. Sim. Obrigado. 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 Então pode-se dizer que esta casa é onde Pedro negou três vezes Jesus e é também a casa de Caifás? De Caifás, onde foi julgado Jesus pelos judeus, com testemunhas falsas e encontrado culpável. Só que quem governava eram os romanos e daqui pegaram ele ao pretório, na Fortaleza Antónia, onde se encontrava Poncio Pilatos, para que leve a cabo a pena, a sanção. Ok? Vamos entrar a visitar. É uma igreja em três níveis, lá em Baixo, escavada na rocha, a casa do supremo sacerdote. E como se sabe que era a casa do supremo sacerdote, porque tinha banho ritual dentro da casa. O banho ritual era uma coisa coletiva, mas quem tinha dentro da sua casa, em um semipalácio, era porque era um personagem importante. E se sabia que o supremo sacerdote morava aqui no Montecino? Não é aqui, ou estou a fazer confusão, em que há também uma cela onde estavam os prisioneiros? Não. Estou a fazer confusão. Estavam, tinham celas, porque aqui foram julgados muitos. Não são falsos judeus, também ladrões. Era parte do sinedro e do sumo sacerdote julgaram. Tem. Mas quedam marcas de onde estavam? Ah, sim, sim, claro. Ok. Vamos entrar. Temos a igreja, construída em 1935, e administra a Ordem dos Hermanos Assumpcionistas, francês. Temos a igreja, construída em 1935, e administra a Ordem dos Hermanos Assumpcionistas, francês, 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 francês. Temos a igreja, construída em 1935, e administra a Ordem dos Hermanos Assumpcionistas. Temos a igreja, construída em 1935, e administra a Ordem dos Hermanos Assumpcionistas, francês, 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 francês Amém. 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 Estão aqui? O que foi que disse? Sessenta e cento. Catorze, sessenta e cento. Estando Pedro em baixo, no pátio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo Pedro aquecer-se, fitou nele, ou fixou nele o olhar, e disse-lhe, Tu também estabas com Jesus, o misereno. Mas ele me negou, dizendo, Não sei, nem entendo o que dizes. Depois saiu para o átrio, e um galo cantou. A criada, vendo-o de novo, começou a dizer aos que ali estavam, Este é um deles. Mas ele negou-o outra vez. Pouco depois, os presentes disseram de novo a Pedro, Com certeza que és um deles. Pois também és galileu. Este, ele começou então a dizer imprecações e a jurarem. Não conhecesse homem do que fala és. E logo cantou o galo pela segunda vez. Pedro recordou-se então das palavras de Jesus. Antes de o galo cantar duas vezes, Tu me terás negado três vezes. E desatou a chorar. Logo de manhã, os sumos sacerdotes reuniram-se em conselho, Com os anciãos e os autores da lei, E todo o sinédrio, E tendo maniatado Jesus, Levaram-no e entregaram-no a Pilatos. Perguntou-lhe Pilatos, És tu o rei dos judeus? Jesus respondeu-lhe, Tu o dizes. Os sumos sacerdotes acusaram-lhe de muitas coisas. Pilatos interrogou-lhe de novo, dizendo, Não respondes nada? Vê de quantas coisas és acusado. Mas Jesus nada mais respondeu. De modo que Pilatos estava admirado. Palavra da Salvação. Palavra da Salvação. Nós achamos tão normal estas coisas, Que já nem estranhamos. Estamos tão habituados a ouvir isto na Missa, Sobretudo na altura da Páscoa, Quando se lê aquele imaginário cumprido, a paixão. E ainda hoje, se calhar para muitos de nós, Se calhar para quase todos, A gente pensa que isto ainda não está a acontecer. Porque a gente ainda pensa que está lá, Em Espinheira, em Óis, em Timbaçou, em Ágara. Por isso que está lá longe. Estamos aqui. Estamos aqui. Foi exatamente aqui que estas coisas aconteceram. O que significa que, para nós é importante, Porque isto não é apenas uma invenção que alguém se lembrou de fazer. Jesus, como diz o nosso guia, Foi acusado de falso profeta, Até porque fez uma coisa que não se pode fazer. Ao sábado, Infligir a lei mais sagrada que os judeus têm. Mas, nós pegamos noutro ponto. É que, para Jesus Cristo, estava primeiro o homem. E não há lei nenhuma, nem as 613 dos judeus, Não há lei nenhuma maior do que o homem para Jesus Cristo. E por isso é que ele deu a vida. E por isso é que nós somos cristãos. E por isso é que nós estamos também hoje aqui. Porque, até se calhar, Poderia haver outros passeios mais interessantes. Mas, neste ponto de vista da fé, não há nenhum outro melhor que este. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude a ser convictos, Mais cristãos. A não olhar tanto às diferenças, Mas mais àquilo que nos aproxima das pessoas. Pai Nosso. Se estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso que agradaria nos deus. Por doais as nossas defesas, Assim como nós por doamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair na direção. Não nos deixeis normal. Eu penso que amanhã, Amanhã talvez não possamos fazer isto, Porque o Santos Público é um dos sítios mais simbólicos e mais significativos. E é onde há, muitas vezes, quase sempre, Onde não há aquele recolhimento que devia haver, Para um lugar tão simbólico e tão carregado. E por isso, eu era capaz de sugerir, Mesmo que nós amanhã também possamos fazer, Que pudéssemos cantar aquele cântico por nosso amor. Que morreu do Senhor. Porque, ao fim e ao cabo, Foi tudo aqui que se desencadeou todo o processo. Foi, de facto, o Caifás que o entrega. E depois é... É a história que a gente conhece. É a paixão que a gente sabe. É a morte que a gente sabe como foi. O vosso amor morreu, Senhor. Numa cruz morreu, Senhor. Recomendou-nos dar a vida como irmãos, Em sinal de amor. Planearam sua morte em silêncio, Assustaram com gritos o povo, Que no reino prepara o seu corpo, À hora de noa, À hora de noa, O Senhor, O Senhor, O Senhor, Morreu. O Senhor, Morreu. O Senhor, O Senhor, O Senhor, O Senhor, O Senhor, Numa cruz morreu, Amém. Graças a Deus. 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 Graças a Deus.